Não, Sra. Deputada, não temos. Se a Sra. Deputada quer falar de casos concretos, eu também lhe falo de casos concretos. Diz-me, há um hospital que não foi feito obra. E eu digo-lhe os 10 hospitais onde foram feitas obras. E, portanto, a avaliação séria relativa ao desempenho do sistema tem que ter a ver com o valor agregado do sistema. Ainda esta semana foi apresentado um relatório que compara o nosso Serviço Nacional de Saúde no âmbito europeu e em que o nosso Serviço Nacional de Saúde ficou, em termos gerais, em 14º, em um conjunto de 35 países e em vários aí temos numa posição ainda melhor. Agora, aquilo que é relevante é que não foi só termos aumentado a produção em 2016 relativamente a 2015. É que, em 2017, houve mais de 250.994 consultas hospitalares do que tinha havido em 2016. Houve mais de 6.999 consultas de cirurgias do que tinha havido em 2016. E houve mais de 300.000 consultas e mais de 18.000 intervenções no centro de saúde. Portanto, a produção tem vindo a aumentar e é nessa avaliação de conjunto que temos que fazer. Agora, será absolutamente demagógico podermos andar a contabilizar hospital a hospital, centro a centro, aquilo que falta, porque, com certeza, todos sabemos que em muitos hospitais, em muitos anos de saúde, faltam recursos humanos, faltam equipamentos e são necessários fazer intervenções. E é por isso que nós estamos aqui. É para fazer o que falta fazer. Muito obrigado.